Lexa aparece emocionada em um vídeo que circula nas redes sociais, abraçando o marido com ternura. Na imagem, os dois estão tão próximos que é como se o mundo inteiro ao redor não existisse, apenas a alegria silenciosa do momento. Mas é o detalhe que chama a atenção. Nas costas de Lexa, escondida atrás do abraço caloroso, surge uma pequena imagem, uma foto de ultrassom. É uma revelação sutil, mas que deixa todos em êxtase. Lexa está grávida. O vídeo rapidamente viraliza, ganhando destaque em diversos perfis, tanto de fãs quanto de portais de notícias, onde as especulações e felicitações se espalham. Na expressão de Lexa, a felicidade e a serenidade são evidentes. É um momento de pura emoção, e a surpresa com a novidade é o que move todos os comentários e compartilhamentos. Muitos comentam a sensibilidade dela em escolher revelar a gravidez dessa forma, com uma simplicidade que reflete o jeito verdadeiro e carinhoso da cantora. Enquanto o vídeo roda, o rosto de Lexa se ilumina ao olhar para o marido, que parece também estar tomado pela felicidade da espera do primeiro filho. As reações nas redes são intensas. Fãs e amigos celebram, deixando mensagens cheias de carinho, comemorando a nova fase que se inicia para o casal. A imagem do ultrassom se torna o símbolo desse amor que cresce e inspira, e a notícia da chegada de um bebê traz ainda mais proximidade e carinho por parte dos fãs. O vídeo, de certa forma, traduz uma história de afeto e...